Comissões permanentes, parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Se estiver tranquilo, você põe os dois pés atrás. Abraça-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Conta comigo, Abraça. Projeto de Lei 1074-2023, turno único. Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado, do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do Estado, encaminhado a esta Casa por meio da mensagem 40-2023, o projeto de lei e análise autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Funda Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, publicada no Diário Legislativo 13 de setembro de 2023, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber, parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e o artigo 204 do Regimento Interno, em obediência ao rito regimental, previsto o parágrafo segundo, o mesmo artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto, até o decurso do prazo não foram apresentadas emendas. A proposição em análise tem pro objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor de unidades orçamentárias do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça Militar, a primeira unidade do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 605 milhões, no qual se destina a atender despesas de pessoal em cargos sociais. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de recursos ordinários, recursos não vinculados de impostos, até o valor de R$ 350 milhões, da anulação de dotação orçamentária do grupo de outras despesas correntes da fonte de recursos ordinários, recursos não vinculados de impostos, recebidos para execução direta das unidades orçamentárias, até o valor de R$ 150 milhões, do excesso de arrecadação de receita de contribuição do servidor do regime próprio de previdência social, até o valor de R$ 75 milhões, do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal, até o valor de R$ 30 milhões. A segunda unidade orçamentária é o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 24.267.545,00, para atender a outras despesas correntes, até o valor de R$ 17.827.954,00 e investimentos até o valor de R$ 6.439.591,00. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de convênios com a União e suas entidades, exceto emendas individuais e de bancada do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, até o valor de R$ 22.714,00. Da anulação de dotação orçamentária do Grupo de Dotação de Despesas da Fonte, recursos diretamente arrecadados até o valor de R$ 17.805.240,00. Da anulação de dotação orçamentária no Grupo de Investimentos da Fonte de Recursos, diretamente arrecadados até o valor de R$ 6.440,00,00. R$ 239.591,00. Por fim, a terceira unidade orçamentária de que trata o projeto é o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 2.800.000,00, para atender o pessoal de encargos sociais até o valor de R$ 1.500.000,00, e outras correntes até o valor de R$ 1.300.000,00. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária do Grupo de Pessoal e Encargos Sociais da Fonte de Recursos Ordinários, recursos não vinculados de impostos, até o valor de R$ 1.500.000,00, do excesso de arrecadação de receita dos recursos diretamente arrecadados até o valor de R$ 1.300.000,00,00. Ressaltamos que a Constituição da República veda, no inciso V do seu artigo 167, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de origem dos recursos a eles correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320,00 de 1964, que institui normas gerais do direito financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece em seu artigo 42 que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Esse procedimento, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedido da exposição justificada para tal. Já os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do mesmo artigo autorizam que sejam utilizadas para fins de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos, os recursos provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes de anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei. Tendo em vista os requisitos elencados, foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual atendemos que ela mereça prosperar. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 1074-2023 em turno e único da forma apresentada. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que eu aprovo ou permaneço como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 1075-2023, turno e único autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Unidade Orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça. Governador Romilzema, Relatoria, Deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do Estado, encaminho e encaminhado a esta Casa por meio da mensagem 41-2023 do projeto de lei e análise autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Unidade Orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça. Publicado no Diário Legislativo de 13 de setembro de 23, a proposição foi distribuída a essa comissão para dela receber. Aparecer, nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno, em obediência ao rito regimental previsto, parágrafo segundo, do mesmo artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto. A proposição em tela visa autorizar a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Unidade Orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça, até o limite de R$ 441 milhões, para atender a pessoal e encargos sociais, até o valor de R$ 429 milhões, outras despesas correntes, até o valor de R$ 12 milhões. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita dos recursos ordinários, recursos não vinculados de impostos, até o valor de R$ 381 milhões, receita de contribuição do servidor para o regime próprio de previdência social, até o valor de R$ 24 milhões, e receita de contribuição patronal, até o valor de R$ 36 milhões. Cabe ressaltar que a Constituição da República veda, no inciso V do seu artigo 167, a abertura de crédito suplementar ao especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de origem dos recursos a eles correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que institui normas gerais do direito financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece, em seu artigo 42, que os critérios suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Este procedimento, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedido de exposição justificada para tal. Já os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do mesmo artigo autorizam que sejam utilizados para fins de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos os recursos provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Considerando que as exigências listadas foram atendidas, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar na casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1.075.2023, em torno único, na forma apresentada. Projeto de Lei 1.075.2023, em torno único, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado fiscal em favor do Tribunal de Contas do Estado. Autor, deputado. Autor, governador. Romão Zema. Relator, deputado José Guilherme. De autoria do governador encaminhado a esta casa por meio de mensagem número 47.2023, o Projeto de Lei 1.075.2023, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado. Publicado um diálogo legislativo de 9.08.2023, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e o artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental, previsto um parágrafo segundo do artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para recebimento de emendas ao projeto. Até o decurso do prazo não foram apresentadas emendas. A proposição em análise tem para o objetivo autorizar o Poder Executivo abrir crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 1.320.000,00, dentro do qual até o valor de R$ 1.250.000,00 para atender a outras despesas correntes e até o valor de R$ 70.000,00 para despesas de pessoal em cargos sociais. Para tanto, o projeto prevê a utilização de recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária do grupo e de outras despesas correntes, da fonte de recursos ordinários, recursos não vinculados de impostos recebidos para execução direta das unidades orçamentárias, até o valor de R$ 1.250.000,00. E da anulação de dotação orçamentária do grupo de pessoal em cargos sociais da fonte de recursos ordinários, recursos não vinculados de imposto até o valor de R$ 70.000,00. Os créditos adicionais são um mecanismo de alteração dos recursos originalmente previstos na lei orçamentária anual. Essas modificações podem ser feitas mediante concessão de créditos suplementares especiais ou extraordinários para viabilizar despesas que não estavam inicialmente contempladas no plano de gastos aprovado pelo Legislativo. Os créditos adicionais permitem ao governo ajustar a alocação de recursos sem a necessidade de modificar substancialmente o orçamento já estabelecido, proporcionando flexibilidade para atender a novas demandas, emergências ou prioridade, sem que seja preciso recorrer a uma revisão completa do processo orçamentário. A Constituição da República veda no inciso 5º do seu artigo 167 a abertura de crédito suplementar, em especial sem preba autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos a ilhos correspondente. A Lei Federal nº 4.320, de 1960, que institui normas gerais de direito financeiro, estabelece ainda que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto e que sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para bancar a despesa e deve ser precedida de exposição justificativa. A lei autoriza também que sejam utilizados para fim de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os recursos provenientes do excesso de arrecadação. A Lei nº 24.272, de 2023, isto é, a LOA, para o exercício de 2023, autorizou o Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo a abrirem créditos suplementares dentro de certos limites, mas não concedeu em relação aos demais poderes, razão pela qual é necessário o encaminhamento da presente proposição para a alteração orçamentária no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em relação à autorização buscada nesse projeto, informamos que a despesa inicial fixada na LOA para o Tribunal de Contas foi de R$ 1,094 bilhão, o valor da alteração requerida é de 1,32 milhões ou 0,12% do orçamento global a ser anulado de dotações do próprio órgão. Informamos ainda que tal percentual está dentro do padrão para as alterações concedidas ao orçamento do Tribunal de Contas. Assim, tendo em vista que os requisitos legais foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.197 de 2023 em turno único na forma apresentada. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura de data e encerra os trabalhos. Obrigado.